Demora pra fazer de ti porque eu vou chovar Eu desejo de vinte para você, para ver você Deixa mais um bocadinha aqui Eu desejo de vinte para você, para ver você Deixa mais um bocadinha aqui 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 É pra lá que eu não me engano, pra essa noite. É pra lá que eu não me engano, pra essa noite. É pra lá que eu não me engano. Sim, sim. É pra lá que eu não me engano.